Dos 20 pilotos do grid atual, Sebastian Vettel é o único que não tem rede social. Mesmo muito envolvido em causas sociais e ambientais, o piloto optou por fazer seu trabalho de outro modo. E ele explica o porquê. E você que está vendo esse vídeo, não seja o único a não ser inscrito no nosso canal. Se inscreva para não perder nenhuma notícia nova sobre o mundo da Fórmula 1, com vídeos rápidos e diretos ao assunto todos os dias. O piloto da Aston Martin nunca teve rede social e disse que nunca sentiu vontade. E de acordo com ele, nas redes sociais ele não encontra o público que ele quer alcançar. Ele diz, a mídia social é uma ótima maneira de alcançar pessoas, mas depende do que você quer alcançar. Se quer só mostrar as meias que usa ou se quer algo mais. Vettel tem se colocado na mídia por várias vezes defendendo as causas que pensa serem certas. Inclusive com pequenos gestos, como ajudar a recolher o lixo depois de uma corrida. Ele continua, estou interessado em agir. A F1 tem a capacidade de passar a mensagem. Mesmo não sendo a obrigação da F1 educar. Mas todos devemos fazer a nossa parte para resolver os problemas. Mesmo os maiores, como a mudança climática. Acho que estou em uma posição em que posso inspirar as pessoas. Mesmo se eu pudesse inspirar apenas uma pessoa, já seria o suficiente. Mas e você? Você acha que Vettel está certo em ficar longe das redes sociais? Ou sua mensagem teria uma força maior ainda no Instagram ou no Facebook?